Muitos animais já viajaram para o espaço ao longo da história. Você conhece eles? Nesse vídeo do Perito Animal, nós falamos sobre 10 deles e as suas histórias impressionantes. Não perca! As moscas da fruta, em 1946. A primeira espécie animal a viajar para o espaço foi a mosca da fruta. Em 1946, várias moscas da fruta viajaram a bordo de um foguete V2 para o espaço sideral. E a missão delas era perceber os efeitos da radiação em altitudes elevadas. O macaco Albert, em 1948. O primeiro macaco astronauta se chama Albert I e foi lançado a bordo de um foguete V2 pelos Estados Unidos em 1948. E infelizmente, ele morreu asfixiado durante o voo. Os cães Tzigan e Deksyk, em 1951. A União Soviética enviou esses dois cachorros ao espaço sideral para um voo suborbital em julho de 1951. Os dois voltaram em segurança após viajarem a uma altitude de 110 quilômetros. Laika, a cadela astronauta, em 1957. Essa vira-latinha viajou a bordo do Sputnik 2 em 1957. A Laika foi treinada ao lado de outros cachorros em Moscou, mas acabou sendo escolhida para tripular essa nave. Infelizmente, ela não sobreviveu à viagem. Você pode conhecer a verdadeira história da Laika nesse vídeo que nós vamos deixar aqui em cima. Gordo, o macaquinho, em 1958. Um míssil balístico intercontinental com um macaco esquilo dentro foi lançado da Flórida. O nome dele era Gordo e ele foi treinado pela Marinha dos Estados Unidos para realizar essa missão. Deu tudo certo com o voo, mas infelizmente ele morreu devido a uma falha mecânica do sistema de recuperação do paraquedas. Os macacos Abel e Baker em 1959. Esses dois adoráveis macacos viajaram a 580 quilômetros acima da atmosfera e atingiram uma velocidade de mais de 1500 quilômetros por hora. Eles voltaram para a Terra são e salvos para se tornarem grandes estrelas a partir daquele momento. O chimpanzé Han em 1961. Esse chimpanzé foi lançado ao espaço sideral pelos americanos na espaçonave Mercury V. Ele foi treinado para demonstrar que operações como evitar choques elétricos ou mover alavancas poderiam ser realizadas a bordo de um voo espacial. O Han conseguiu retornar à Terra vivo e recebeu uma medalha pela sua missão. O gato Felicet em 1963. Esse gato francês foi o primeiro felino a viajar para o espaço. Felicet foi lançado em um foguete e sobrevoou a Terra por cerca de 15 minutos. E aí ele voltou para a Terra em uma pequena cápsula espacial. A missão foi um sucesso e ele se tornou uma celebridade. Você pode conhecer as façanhas de outros gatos que também fizeram história nesse outro vídeo que nós vamos deixar aqui em cima. A tartaruga de Horsfield em 1968. Essa tartaruga, junto com outras moscas da fruta, algumas larvas de carne e outros animais, tripularam a nave Zond 5 lançada pelos soviéticos. Todos eles sobreviveram à viagem e foram os primeiros animais a entrar no espaço profundo. Duas rãs-touros em 1970. E por fim, em novembro de 1970, duas rãs-touros foram lançadas no satélite orbital Frog Autolith. O objetivo dessa missão era compreender o processo motor degenerativo causada pela falta de peso. Dados neurofisiológicos foram coletados, mas essa espaçonave nunca voltou para a Terra. E depois de conhecer todos esses dados e animais que fizeram história, nós gostaríamos de fazer uma reflexão. Centenas de animais foram usados pela União Soviética e pelos Estados Unidos para se tornarem os vencedores da corrida espacial. E aí, mas vale mesmo a pena fazer experimentos com esses animais? Aqui, no Perito Animal, nós repudiamos todos os tipos de testes em animais. E você, o que pensa? Conta pra gente e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus